Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um quadro Conectados. E hoje o nosso quadro vai fazer perguntas do nosso querido pastor José Araújo, que é coordenador de missões nacionais e estrangeiras. Olha o currículo desse pastor, né gente? Mas também é pastor do tempo lá da Augusto Montenegro. Então vamos fazer as perguntas? Primeira pergunta, pastor. Olha pastor, me desculpe, mas vou ter que lhe chamar de pastor Araújo porque fica mais fácil para mim. E eu sei que tem muita gente que lhe conhece como pastor Araújo. Mas pastor Araújo, qual é o maior desafio de levar a palavra de Deus às nações estrangeiras? Fale aí para a gente. As dificuldades que nós sentimos para fazer missões são muitas. Dificuldade cultural, de costume, a distância e a dificuldade financeira. Mas nós sabemos que essas dificuldades não podem parar missões, porque missões estão no coração de Deus. Então cada missionário sente esse impacto, que é estar em outro país, em outra língua, tendo restrições financeiras. Mas nós acreditamos que o Senhor que chamou é aquele que vai ajudar a cada um dos missionários a fazer a obra de Deus. Pastor Araújo, o que motivou o Senhor a aceitar esse desafio de coordenar as missões nacionais e estrangeiras? Conte para a gente uma experiência sua à frente desse trabalho. A pergunta é muito boa. O que me motivou? Na verdade, eu sempre tive desejo de estar a uma missionária, desde quando eu era jovem. Mas eu não sabia que Deus tinha preparado para mim algo muito maior, que é coordenar missões no mundo todo. E eu louvo a Deus por causa disso. Agora, a minha grande experiência que eu tive foi encontrar alguns missionários que nasceram no campo missionário e que ainda não tinham esse relacionamento com a igreja em Belém. E hoje eu posso dizer que todos os missionários têm uma relação de fraternidade, amor e carinho pela obra de Deus. Pastor, qual é o impacto de fazer missões nacionais e estrangeiras para as crianças? O maior impacto na vida das crianças com relação a missões é o seguinte. Porque desde cedo, quando nós falamos para as crianças da importância de ganhar vidas para Jesus, a importância de ir talvez em outros países ainda pobres e miseráveis para ganhar pessoas para Jesus, isso faz com que a criança já sinta desde cedo o amor por missões. Então, é este impacto na infância que vai fazer com que crianças no futuro possam ter o desejo de ganhar vidas para Jesus. Agora, Pastor Araújo, deixe uma mensagem para nossas crianças que estão nos assistindo agora. Eu queria deixar uma mensagem para as crianças que estão nos assistindo. Você que é criança, saiba que a igreja conta com você. A igreja conta com a sua força de vontade também. A igreja é feita por crianças. Jesus disse, deixai vim as minhas criancinhas. Então, você é muito importante para fazer missões. Desde cedo, comece a amar missões, contribuir e orar por missões. Deus abençoe a você que é criança no nome de Jesus. Muito bem, é isso aí. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre missões nacionais e estrangeiras. Muito obrigada, Pastor Araújo, pela sua participação no nosso quadro Conectados. Porque olha, gente, cada quadro que eu faço, eu ganho um amigo diferente, gente. Todos os pastores já são meus best friends. Cada um tem sua história diferente e isso é muito legal. Mas o nosso Conectados de hoje está acabando. Mas não fica triste, hein, porque sábado que vem tem mais contra o pastor ou pastora convidada. Quem será? Não vou dar spoiler. E é isso. Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Obrigado.